Site da Alameda dos Anjos, é cara, a escola onde os Power Rangers estudam acabou de ganhar um site que você pode acessar. Vamos saber mais detalhes? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, até o dia 23 de março de 2017, eu vou pirar. Porque eu tô muito ansioso, cara, pra ver o filme dos Power Rangers e eu acho que assim como eu tem muita gente do mesmo jeito. Agora pra você que não sabe, na New York Comic Con foi lançado um site oficial da escola da Alameda dos Anjos, onde você, eu e qualquer pessoa que esteja acompanhando este filme pode saber mais informações sobre os Rangers. O Jason na equipe de futebol, a Trini que é uma aluna novata, a Kimberly que acabou um relacionamento agora há pouco e tá na sessão de fofocas e outros e outros personagens da trama. Quer curtir? Então entra aí que o link tá lá na nossa descrição. Mas faz o seguinte antes, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação e espera as próximas informações desse e de outros filmes. Até a próxima e tchau!